Oi Dá pra ver? Não tô falando do seu prato Mas eu tô mais de lado, peraí Passa pro lado de cá mais pra ver Eu vou ficar aqui pra ver uma coisa É, você passa lá de cá mais Que é a melhor pra você Dá pra você? Dá pra você? Dá mesmo? Oi gente, boa noite aqui Aí me pediu, né? Que disse que era pra mim Jantar ou almoçar com a Emry Mas só que a Emry Ela quase não come Ela tem 5 anos Mas a Emry, quem sabe Que a Emry não come Agora vocês que não sabem, eu vou explicar Ela pra comer Alguma coisinha, tem que tá botando na boca Na boca Na boca Cuidado pra você não derramar Ela tá querendo bagunçar aí Se dá um suco, Emry E antes de beber, às vezes até derrama tudo Só tem paciência pra ela estar com ela aqui Se botar a comida também Ela melar a casa Da frente até o fundo Se brincar O sofá deixa todo bagunçado Pra ela comer um pouco Só se eu botar na boca dela Mas se botar pra ela comer Ela bagunça é tudo Mas mesmo assim De vez em quando Eu vou comendo aqui com ela Pra vocês verem Viu? Aí eu tô comendo aqui, ó Jantando, ó Aqui, ó Carne seca, ó Aí aqui, ó A jabá Oi, gente Vocês desculpem aí Que tá meio escuro aí Mas não vai dar pra vocês verem É porque a lâmpada aqui Eu não sei Todo dia pra gente botar a lâmpada Porque nunca que bota Mas Aonde eu gravo é lá no fundo Mas só que o vizinho Botou fundo Tá com o sonzinho dele lá ligado Também não posso, né Falar nada que O som é dele, né Ele tá certo Ouvir o sonzinho dele Aí ele trabalha o dia todo Quando ele chega de noite, né O descanso dele Tem que assistir o som dele Tá certo Mas é que tá errado Aí é por isso que eu tô gravando Eu ia gravar lá Mas só que ele tá com o sonzinho ligado Aí eu vim Gravar aqui Aqui é um bife Eu mesmo só gosto de bife seco Não gosto de bife Aí eu frito ele Bem fritinho Aí eu faço os temperinhos E boto por cima Que é o bife seco Aqui, gente Que é a broca Olha aqui a broca A cor danada, ó Eu gosto de broca Bem chutinha Eu também gosto de broca Você quer, Amy? Só que Amy já jantou Não já, Amy? Não é Ela jantou Eu botei na boca dela Eu ia esperar Pra ela jantar junto comigo Mas como eu tava ocupada Ainda ia tomar banho e tudo E ela tava querendo jantar Aí criança é assim Não que quer, quer, né Eu mesmo sou assim Não que ela quer Eu faço logo Os gostosinhos dela Aqui é um sucozinho, né Como diz minha filha Eu mancho a forma E aí, gente É como eu tô dizendo, né Explicando aí a vocês, Amy Mas sempre quando eu jantar agora Porque ela tava apressadinha Eu cheguei Deixando logo a jantar, ela Quando eu for jantar agora Eu vou botar logo Botar pra jantar comigo Pra vocês verem E aí, gente Aqui é minha Minha saladinha, né Aí, Jota, meu primo Aí, gente, ele falou comigo Hoje, começou comigo de novo, né Você tá lá assistindo Vendo minha filha com melona comer Eu falei não, Jota É porque o prato na frente da câmera Ela fica grande Mas a gente com muito não A gente tá lá assistindo Aí eu agradeço, né E quanto mais gente chegando Pra assistir meus vídeos É o que eu gosto, né E é bom também, né Né, irmão, conta a historinha aí Aí, Josão Falou comigo, eu me lembrei No tempo que Eu ia lá pra cá Tio Zé Raqueira Meu tio não tava Eu nem sei o que ele lembra Tinha um xote Chamava xote Meio da casa assim Tinha umas tábuas Eu não sei que alguém Desvia ali, não sei também Se não eu ando xote Eu prevesso no mundo Se eu chegar lá Tinha a casa de meu tio Esse tempo era de barro Botava tudo pra subir no xote Ele bate caçudo Aí, Josa tinha um irmão Que é meu primo Ele não aguentava eu chegar lá Não ia chegando Ele dizia Ô, Né Levei isso assim pra cá Porque Eu não vou nem dizer Porque ele já sabia Que eu ia botar isso pra correr Ai, ai Aí subiu um atrás do outro E eu botar assim pra subir Nesse chão de barro de carreira É brincadeira Mas quem dá lembrar isso Tira o copo da frente Vai ser mais melhor Você sim, né? É Né? Tá tchauzinho ali, por favor Tchau Eu tô crescendo Mãe, a minha cabeça vai ser assim, ó Ele tá crescendo mesmo, sim Meu dedo também tá crescendo Ó Meu dedo também tá crescendo Ai Alô, gente Eu tô mais comendo do que contando caldo, né? Né, não? Gente, a rabai é boa demais, viu? Boa demais, rapaz Aqui em casa se não tiver ela Oi, gente Eu amanhã vou pra escola É, né? É Tô fazendo derrubar o suco aí, viu? Olha o bicho Tão Mólozinho, né? Agora me pergunte aqui O tipo dessa carne Eu não sei dizer Eu já comi, gente Tô com barriga cheia A barriga tá cheia? Tchau Graças a Deus, né? Tchau Ela gosta de carne, gente Aí, ó Aí, se ela é boa Né, irmã? Claro Oi, gente Eu nem fiz isso em vocês Não foi pra jantar comigo, não foi? Tem dia que eu tô tão boazinha Primeiro, ó Faço questão de botar na boca de vocês lá Vocês que Vêm até a mim Mas não Não botam o rosto fora da tela Eu resolvo Boto na minha boca Tchau E hoje eu não fiz nada disso Foi, gente O bicho deu tão gostoso Tão boazinho Eu não convidei vocês Só Jantar comigo Não foi o oito gostos, não Já volto, gente Já vai? Já vai? Ah, você falou já volto, gente Foi? Você tá que tá, hein? Sabe, né? Não é fácil, viu? Né, mãe? Você gosta de manhã? Gosta mesmo? Manhã pra gente ir Amor, nega Né, nega? Manhã, né? Manhã aqui, né? Manhã aqui dá bronca, né? Né, manhã dá bronca, né? Mas ama a minha filha, né? É o que? Porque você tá Você tá falando aí Com pessoas É, com as pessoas, viu? O que é que tem pra falar? Se você falar, você vai ver que a minha mãe vai brigar com você? Eu? Você vai ver que a minha mãe chegar aqui amanhã, você vai ver Não briga nada Não vai brigar, é igual eu Eu dou bronca à sua mãe Se eu vou dar uma bronca dela, você... onde é igual ontem? Hum Na roça Eu dou bronca à minha mãe Não é? Por que você dá bronca à minha mãe? Não tá na roça? Sabe? Deixa eu mostrar Tá? Só Até agora Eu fiz aqui no celular, ó, rapaz aqui no celular, ó, oi gente, um cobertão, comei aí, quer pegar o pão, não, como não, não tava com fome pra comer o resto não, eu vou ficar aqui gravando, tá gravando, mas quem, gravando o que aí, eu, 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 me empolguei tanto, né gente, que nem contei história hoje, né, deixa eu lá aqui, vocês devem ficar cansada de ver a história minha, né, deixa pra outro dia amanhã, oi, deixa eu contar aqui a história, vai, deixa eu lá aqui, Espartilha, 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 é uma delícia, quer? Eu quero, eu quero, eu quero, não, não pede não, quando dá a resta, o seu, o seu já te dei, o M, pode tomar resto não, Tchau, gente, não, é, esqueci, não foi? Ah, gente, é mesmo, o M, ele tá certo, eu esqueci, você vê como é que eu tô? Tô toda assim, hoje, tô até esquecendo de pedir aí pra você. Escreva, deixa eu lá aqui e tchau. É, escreve aí, o M falou, vou pedir, no caso vai ser dois, né, vai ser o meu e o seu, né? Escreva e deixa o like e beijo e até o próximo vídeo, amanhã a gente grava, porque eu amanhã não vou pra escola, hoje não há tempo pra mim gravar, porque eu vou pra escola, eu vou perder meus olhos na escola. É, porque tem que dormir cedo, né, M, amanhã cedinho, tá, né, tá cedo. Viu, gente, o que ela falou, ela sabe falar já, ó, até o próximo vídeo. Não, amanhã, ó, assim, ó, ó, se inscreva, deixa o like, que amanhã não dá tempo, deixa outro dia pra gravar, depois, amanhã, que amanhã não dá tempo pra mim gravar, pra mostrar eu, porque eu vou pra escola amanhã, porque não dá tempo, porque o M, onde já, já tá, que vai, ele vai, ele vai, ele vai, onze e meia, que vai vir, quatro e meia, viu? Quatro e meia, nada, ele sai onze e meia de lá pra cá. Não, né? Gente, ó, gente, inscreva, gente, inscreve meu canal aí, vocês dê seu like aí, eu preciso mesmo desse like, olha, bota irmão, bota irmão, bota prima, bota todo mundo aí, viu, pra dar seu like aí, pra me inscrever aí, e tchau, e Deus abençoe, viu, peço muito a Deus aí por vocês também, que tá me ajudando, viu, aí, fala. Ó, deixa o like, 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 deixa o like. Ah, minha mãe lá na roça, que ela tá lá na roça, que ela quer o like. Ah, sua mãe, é Emry, é Lisiane, né? Ah, é, gente, como é o nome dela, é? É Lisiane. Não, o nome dela é Lisiane, como é o nome do, não é do canal dela? É, ah, gente, é? É Vídeo da Roça, de Newt. Não, da Newt. Ah, é, o dia Lisiane é? Vídeo da Roça. Não, é força. Força de? Feminina. Feminina. É, a minha mãe tem... Força feminina. A minha mãe tem uma pequeninha. Ela tá pedindo aí, gente, faz pra mãe dela ir por ela aí, que ela tá pedindo lá pra vocês ir lá, ó. Minha mãe tem uma pérola desse tamanhozinho assim, ó, que ela sabe andar sozinha, ela chão dá, chão, 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 a mãe dela, assim, ó, mãe, mãe. É. Viu, gente, ela pediu pra vocês dar o like lá, ó, na porta feminina lá. Dá o like lá pra Cátia. Que é a mãe dela, ó. Cátia, dá o like pra Cátia lá, que ela tá querendo também. É Cátia não, como é? É Baianinha o nome dela. Baianinha. Com o Duquinho, que mora lá onde tá a Baianinha lá. Não, rapaz, não é Quinho não, é Marcos. O filho da Baianinha, fala aí. Ah, o filho da Baianinha, que Cátia. Tchau, gente. Ele fica aí. Não, deixa eu falar. Eu vou negociar aí no instante. Ô, gente. Hoje eu vou falar uma história com a minha professora, desse, pra mim, falar uma coisa pra você, viu? Ó. Mãe, eu vou cantar uma música. Meu coração, meu diáculo. Mãe, vou cantar uma música, eu posso cantar minha. Aligeiro, vou me negociar aqui, não vai ficar ligado de novo. Aligeiro. Meu manchinho, meu manchinho, vou comer, vou comer, pra checar fotinho, pra checar fotinho. E crescer, e crescer, toda criança bem educada, come seu manchinho de boca fechada, sem falar nada. Papai do céu, muito obrigado, pulo na xim, que é abençoado, abençoado. Tchau, gente. Beijo, beijo.